A Igreja Matriz de São José e Dores de Alpenas abriu suas portas para a realização de um encontro de corais. Ao todo foram nove grupos participantes. O repertório do encontro contou com músicas religiosas e natalinas. Mãos que falam Quarteto Vozes que encantam Com o repertório de músicas religiosas e natalinas, o encontro de corais encantou a todos. Até mesmo os grupos que se apresentaram pela primeira vez. Para nós é uma alegria primeiramente estar participando desse evento com vários corais. Eu acho que é a primeira apresentação nossa sim, com um público tão grande, com muitos corais juntos. Então para nós é muito importante estar aqui. O evento foi organizado pelo Centro Municipal de Música Professora Valda Tiso Veiga. Nove grupos participaram das apresentações. O evento é realizado na cidade desde 2005. E desde que eu comecei na direção do Centro Municipal de Música, a gente tem realmente incentivado esse trabalho vocal. Tanto é que os nossos alunos de bateria, de flauta, de violino, de violão, eles têm um trabalho de canto coral, vão mostrar hoje aqui. Então a importância desse momento musical hoje é mostrar um pouco do trabalho que cada coral desenvolveu na cidade, lá nos seus estudos ao longo do ano. O professor destaca também que a apresentação ajuda na troca de experiência entre os participantes. Cada regente percebe o que o outro coral vai fazendo, os coristas também olham um para o outro. É um momento de interação e de crescimento também musical. O que é isso? Amém. Amém.